Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho, mais uma vez, sobre compulsão alimentar. Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista. Nesse canal, a gente fala um pouquinho sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Há um tempo atrás, eu falei nesse canal sobre compulsão alimentar. Se você não assistiu, vai lá, vou deixar o link em algum lugar aqui, porque tá muito bem explicadinho o que é, como fazer o diagnóstico. Mas eu acabei recebendo muitas perguntas sobre... Depois que eu fiz o diagnóstico, eu me identifiquei. E aí, doutora, o que eu faço? Tem como me ajudar? Primeira coisa, a gente não consegue fazer um aconselhamento pela internet, assim. Através de comentários de vídeo, resposta de comentários, a ajuda tem que, necessariamente, ser um pouco mais individualizada. O que eu posso fazer aqui, é dar algumas orientações, enquanto você encontra aquele profissional que vai te ajudar um pouco mais de perto. O tratamento da compulsão alimentar são episódios frequentes, se isso tá incomodando, atrapalhando a sua vida, interferindo na sua saúde física, tá associado a sintomas de depressão, de ansiedade. Então, não é só a pessoa que tá com excesso de peso, associada a comportamento de compulsão alimentar, que precisa de tratamento. Não, aquela pessoa com peso normal, mesmo que não tenha outros transtornos associados, do tipo bulimia nervosa, pode e deve procurar ajuda. E procurar ajuda de quem? Bem, o médico endocrinologista pode ajudar aqueles que têm uma abordagem um pouco mais voltada pra essa questão de medicina do estilo de vida, que consigam diferenciar bem os diferentes comportamentos alimentares, patológicos, né, transtornados, que a gente escuta falar, podem ajudar, podem ajudar, porque existem, inclusive, medicações que servem pra o tratamento da compulsão. Um exemplo, e aqui eu vou deixar como exemplo, por favor, não tô estimulando a automedicação. Um exemplo é o topiramato, que é uma medicação que, originariamente, é do neurologista, né, ajuda a tratar a enxaqueca, alguns casos de epilepsia, pode muito bem ser usado pra transtorno do comer compulsivo e pra ajudar no tratamento da compulsão. Antidepressivos são muito utilizados e podem também ser úteis. Além disso, mudança de comportamento, que não é força, foco, fé, não é para de comer, para com isso. Não, a abordagem cognitivo-comportamental e aí as psicólogas podem ajudar, as nutricionistas comportamentais podem ajudar e existem algumas ferramentas, como por exemplo, aprender a comer com atenção plena, tem vídeo no canal sobre isso também, para você já saber o que é a alimentação intuitiva e você aproveitar abordagens que envolvam fazer as pazes com a comida e com o corpo, podem sim trazer muito benefício. Então, existe tratamento para o comer compulsivo, se você se identificou, procure ajuda. A ajuda pode ser multiprofissional, mas cada um deles pode construir uma rede de apoio, fazer uma parceria com você e fazer com que você faça finalmente as pazes com a comida e com o seu corpo. Gostou do vídeo? Foi útil? Se inscreve no canal, dá o seu like, manda para quem você acha que o vídeo pode ser útil e não se esqueça que eu deixo dois vídeos por semana aqui no canal, te espero na próxima.